Muito bom dia, me chamo Rafael, tenho 34 anos, sou morador de Capão há 20 anos já e o crescimento do nosso mercado tem sido voltado ao ramo imobiliário. Sou empresário hoje na cidade do ramo farmacêutico, mas procurei me dedicar mais pela profissão de acordo pelo crescimento exponencial do ramo imobiliário. Tem muita construção de imóveis residenciais, condomínios, é uma estrutura incrível, cada vez vem inovando cada vez mais e tem sido destacado no Rio Grande do Sul bastante o ramo imobiliário.